Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 25.570 dólares. Bitcoin que continua preso abaixo dos 26k e está perigosamente indo testar fundos. Hoje, meu principal objetivo vai se atualizar essa situação te mostrando as oportunidades do curto, médio e longo prazo. Além de te falar um pouco sobre os mercados globais, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar vocês da parceria que a Investidor Moderno está com a Buybit agora. Nós estamos oferecendo realmente um programa completo para você criar sua conta com a gente e para você ter um acompanhamento de traders profissionais depois que você criar essa conta, tá bom? Então, não deixe de ir no primeiro link da descrição, responder esse formulário aqui que você vai ganhar tudo isso, tá bom? 15 dias do live trading, 15 dias do programa de mentoria, 15 dias do programa de membros, três meses da nossa plataforma, aqui na nossa research, que você vai adorar. E também, né, todo esse acompanhamento aí com seminários e novidades, tá? Não para por aqui, a gente quer realmente ajudar mais e mais pessoas a tradarem com consistência no mercado, beleza? Muita gente perguntou, pô Paulo, eu já tenho conta na Buybit? Não tem problema, você pode transferir a sua identidade, é só você começar aqui colocando, sim, eu já tenho conta na Buybit, beleza? Vamos lá, caras, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu acho muito importante a gente lembrar, né, que o Bitcoin, apesar de estar numa tendência de alta no longo prazo, no curto prazo, ele está numa tendência de baixa, tá bom? E a gente está perigosamente indo brigar num suporte importante, justamente porque, quando a gente olha o que está acontecendo aqui, a gente tem dois fundos significativos nessa região, inclusive várias exchanges no spot, o preço só foi até esses 25.300 ali, então aqui é um fundo importante, assim como muitas exchanges dos futuros, a gente foi abaixo dessa região dos 25 mil dólares, né, 24.500 e tal, então eu vejo esses dois suportes aqui, caras, e eu entendo que, primeiramente, se a gente perder essa região, seria ruim justamente para ir testar esse novo suporte, e aqui, sem sombra de dúvida, ao meu ver, será oportunidade de compra pensando no longuíssimo prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o curto prazo não está legal. Então, se você está sem caixa nenhum, cara, eu acho que não faz sentido, tá bom? Eu acho que a gente assumiu uma tendência de baixa, e quando a gente assume uma tendência de baixa, a gente tem que pecar pelo conservadorismo muitas vezes, então, estar 100% disposto agora, para mim, não faz nenhum sentido, tá bom? Então, nesse momento, grande parte dos meus investimentos são caixa, justamente porque a gente não só compra ativos, a gente também vende quando eles estão subindo. Enquanto o mercado financeiro tradicional, com esse aumento do dólar e valorização de vários ativos, está só subindo, cara, o mercado de cripto está caindo. Então, a gente vai usar o caixa que a gente fez, não só nas altas de Bitcoin e altcoins esse ano, mas também o caixa que a gente fez no mercado tradicional. Então, a gente está preparado agora para acumular com responsabilidade, caso a gente tenha essas quedas, beleza? Então, sim, eu estou de olho para comprar Bitcoin, sim, eu estou de olho para comprar ETH, em especial, abaixo dos R$1.600, Bitcoin abaixo dos R$25, beleza? Outro ponto importante é que as altcoins até performaram bem, tá? Essa semana a gente teve uma queda aqui na dominância. Então, para mim, comprar altcoins agora, porque eu comprei bastante nas últimas semanas, vai ficar caso a gente venha ter o preço perdendo esses R$25 mil também, tá? Num primeiro momento, eu acho que está mais atrativo ETH e depois Bitcoin, tranquilo? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é o sentimento, tá bom? O sentimento, ele não está muito legal. A gente continua aqui com o long short return muito elevado, apesar de ter pouco open interest, né? Então, isso não preocupa tanto, mas sem sombra de dúvida, queridas. O long short return não estar caindo, cara, e continuar elevado, é um sinal de que pode ter mais quedas para ter mais liquidações. Então, por isso que, para mim, é loucura não manter caixa nesse momento, tá bom? É um bom ponto de compra no longo prazo, mas desde que você tenha uma estratégia, caso o preço caia mais. O que acontece normalmente? As pessoas começam a comprar, não fazem caixa. Aí, quando o preço cai muito e é uma oportunidade ainda maior, elas não conseguem comprar. Ficam se sentindo mal quando o preço recupera um pouquinho, elas saem e perdem toda uma bull run, caras. Então, cara, beleza, é um risco muito grande não ter caixa agora, mas para mim é um risco ainda maior você não começar a fazer investimentos se você, como eu, acredita no Bitcoin. Então, a vida nos investimentos é um trade-off, né? Entre o quanto eu vou estar exposto e o quanto eu tenho que manter de caixa para me proteger ou outras estratégias, né? Mas eu gosto muito do caixa, ainda mais quando ele está rendendo mais de 1% ao mês no Brasil. Beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, então, vamos para uma análise dos mercados globais. Depois a gente dá uma olhada na research aqui, nas maiores e menores moedas, no long-short ratio, beleza? Mas vamos lá. Então, primeiramente, os mercados globais. Caras, um dia ruim nos mercados globais. A gente tem aqui que o S&P 500 está caindo 0,8%, Nasdaq está caindo 0,8%, o dólar está subindo um pouquinho, DXY subindo, próximo do 105%. Ou seja, mais um dia tenso, né? A gente teve alguns dados lá nos Estados Unidos, o PMI vindo mais forte do que o esperado. Isso pressiona a inflação, isso pressiona o Fed. Então, muito claramente, caras, a gente está vendo aqui um S&P 500 corrigindo, né? Mas a tendência continua de alta, cara, sabe? Então, assim, para mim, não há motivo para se desesperar. Inclusive, quando a gente olha, por exemplo, S&P, Nasdaq, aqui no Brasil, estão todos na máxima. Por quê? Porque o dólar valorizou muito nas últimas semanas, né? Então, lembra, caras, apesar da gente entender que é importante manter caixa aqui no Brasil, porque está rendendo bem, o caixa em dólar, ele te protege também. Porque em momentos de tensão, em momentos que está tudo caindo, Bitcoin, S&P, nesses momentos que seus ativos voláteis estão se desvalorizando, normalmente o dólar está se valorizando perante ao mundo e perante ao real, então, nem se fala, tá bom? Então, ter uma parte do seu caixa em dólar, para mim, também é algo essencial, tranquilo? E aí, né? A gente tem estratégias de renda passiva para trabalhar esse dólar ou até de renda ativa, como, por exemplo, é o caso do trading, beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, né, cara, estão um dia não muito bom nos mercados e Bob também está sofrendo com isso. Então, um dia de queda generalizado, o Bitcoin não está escapando dessa. Estamos caindo aqui também esse 0,78%, beleza? Então, para mim, é muito claro. O Bitcoin perdeu os R$25.200, olho para testes abaixo dos R$25.000, R$24.500, onde a gente pode ter oportunidades. Para finalizar aqui, falando um pouco sobre as moedas aqui. E lembra, cara, se vocês criarem a conta com o nosso link na parceria da Bybit, vocês vão ter acesso aqui a três meses da Research de graça, beleza? Vamos lá, caras. Então, os menores Long Short Raters aqui. PERP, Unfi, TRB, SafePal, Maker, Lever, Adominance, Rune, BlueZell, API3, FLM, Idex, Enjin, tem muitas moedas com Long Short Rater baixo, mas também tem muitas moedas com Long Short Rater elevado, tá? DOT, NIR, Árbitro, DOJ, Gala, Mil Shiba, Ape, Mil Pepe, inclusive a Gala foi a moeda mais pedida na live de ontem, né? E eu quero até mostrar para vocês o que está acontecendo na Gala, porque realmente a gente está vendo essas quedas dela nos últimos dias e um opening foi subindo, tá bom? Então, é claro que, pô, a Gala já caiu 98% das máximas, então quem está investindo nela precisa entender que, primeiro, essas quedas podem ser maiores e você precisa ter responsabilidade para, em altcoins menores, assim, cara, não colocar uma grande parcela do patrimônio, sabe? Eu fortemente acredito que você investir no Bitcoin, no ETH, você já tem uma assimetria muito grande, sabe? Então, eu sempre vou ter mais Bitcoin, depois mais ETH e depois o resto, tá entendendo? Então, toma cuidado, caras, porque, realmente, a Gala é um exemplo de moeda aí que continua sendo grande, está próxima do Top 100, mas que perdeu 98% do valor, cara. E, se você não tiver uma estratégia bem clara e não se posicionar demais nesse tipo de moeda, não há caixa que aguente você ficar comprando a cada novo fundo. Beleza? Então, é isso, cara. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Para finalizar, eu quero mostrar aqui também um pouco sobre as ordens das instituições. Nesse momento aqui, essas ordens, elas estão tentando manter o preço justamente aqui nesses R$25,500, mas não é muita ordem, ok? Então, realmente, tem menos ordem do que eu pensava. A gente tenta segurar até os R$25,000, assim, em algumas ordensinhas. Acima, só começa a ter alguma coisa lá nos R$26,300, né? Então, eu estou vendo um momento muito difícil, assim, para os trades, sabe? Porque eu não quero shortar nada com o Bitcoin no suporte aqui, ao mesmo tempo que, para eu fazer um long agora, o curto prazo, a grande empresa das moedas está apontando para baixo, né? Então, nesse momento, eu estou com dois longos e dois shorts, bem indeciso, assim, no mercado no curto prazo. E para eu abrir baixos shorts, né? Até como uma maneira de proteger as minhas exposições no Bitcoin, nas altcoins, eu gostaria de ver ele no mínimo aqui nos R$26,300, quem sabe lá nos R$27, onde a gente pode ter bons shorts nas altcoins, tá bom? Inclusive, a gente pegou alguns shorts quando a gente foi lá, né? Naquele movimento até os R$28,00, beleza? Mas agora, realmente, mercado travado, sem volatilidade, perigo no curto prazo, oportunidade no longo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, um forte abraço e a gente se vê e não se esqueça, cara, primeiro link na descrição, qualquer dúvida, eu vou deixar o WhatsApp também, você pode chamar aí a nossa equipe que eles vão te ajudar a criar a sua conta ou transferir a sua identidade. Um forte abraço e a gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.